E aí pessoal, beleza? Hoje chegou pra mim essa ferramenta aqui, mais uma ferramenta do AliExpress Não me julguem porque a gente vai comprando as ferramentas aos poucos e ela vai aparecendo aos poucos em casa também E olha que essa daqui nem demorou tanto, foi 18 dias pra chegar aqui em casa E na hora que eu vi essa ferramenta no site eu falei, vai me ajudar muito Porque a gente tá acostumado com multímetros desse tamanho aqui, nesse formato E esse multímetro aqui funciona como qualquer outro multímetro O problema dele, vamos supor que você está numa escada, acontece muito comigo isso daí Aí você tem que ver se tá chegando os 12 volts numa câmera Aí eu tô em cima da escada, não tem onde deixar esse daqui Eu tenho que apoiar na escada, muitas vezes eu tenho que segurar, fazer uma labarra aqui Pra usar as duas ponteiras de prova no conector e eu não consigo Ou muitas vezes também eu vou medir a tensão da câmera, deixo pendurado ele e vou medir Aí o multímetro gira lá em cima, você não consegue ver o que que tá acontecendo Na hora que eu vi essa ferramenta eu falei, agora vai mudar, agora vai me ajudar muito Pelo tamanho dela é fenomenal Eu não ouvi ela ainda, eu vi só pelo site, por alguns vídeos que eu pesquisei na internet E a nota desse produto aqui no AliExpress é 4.9 E pra você ter uma noção, é muito difícil você ter um produto em preço barato E ter toda essa qualidade E esse multímetro me custou 109 reais no AliExpress Hoje eu fui ver, tá 130 reais Mas tem alguns cupons de desconto lá que você consegue chegar num preço melhor E agora eu vou mostrar pra vocês em detalhes, fazer um pequeno box aqui, nem vou enrolar muito não Vou mostrar pra vocês o que que essa ferramenta faz Agora eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês É uma caixinha bem simples, como eu mostrei Opa Acompanha, é um manual Chinês Chinês, chinês, chinês Tem inglês também Tá com uma letrinha bem miúda aqui, que eu vou falar pra você, viu Pro cara conseguir ler isso daqui Ou eu tô precisando usar óculos Mas beleza, vamos desconsiderar isso Manual Essa versão que eu comprei aqui, é a versão mais cara, né Desse multímetro É a versão que tem o display colorido E já vem alguns acessórios pra você colocar na ponta dele Aqui Os acessórios Eu vou mostrar pra vocês cada um A ponta de teste negativa E aqui É incrível o tamanho que é esse multímetro aqui É Ford 7 Ele é alimentado por uma pilha 3A Vou abrir aqui É uma pilha só Vou colocar uma pilha aqui E pra esse tipo de equipamento Utiliza sempre uma pilha boa Essa Duracell aqui é boa Tem uma da Panasonic também Uma alkalina Acho que aquela lá é até melhor Porque ela tem Ela fala que não vaza Então esse daqui vai ficar direto A pilha eu não vou ficar tirando toda hora Então é bom Vou colocar uma pilha aqui Já pitou Já fez barulho Aqui ó Alto E ele tem funções automáticas, né Tipo aqui do lado aqui ele já mostra que ele mede corrente contínua de 0.8 a 1000 volts E corrente alternada de 0.8 a 700 volts E esse multímetro aqui ele é 3 em 1 Tudo em uma caneta só Se você for pensar Porque ele é um multímetro convencional, normal Ele também é um detector de tensão E um identificador de fase As funções dele são automáticas Nesse botão aqui você aperta teste de tensão É identificar se tem tensão Aperta de novo identificador de fase Aperta de novo Volta para o automático Você aperta aqui ó Automático Aperta de novo Medição de corrente contínua Medição de corrente alternada Aqui ele diz que é True RMS Aperta de novo Vai para medição de capacitor Aperta de novo É de teste de diodo, né Aperta de novo Temperatura ambiente Tá quente aqui, 28 graus Isso é em graus Celsius Aperta de novo Aperta de novo e ele dá em Fahrenheit Aí você aperta de novo Ele vai medir em Hertz Pra colocar a ponteira negativa Tem um plug aqui embaixo Você coloca Ah, e me esqueci também Tem uma lanterna Você segura esse botão aqui Ele acende um LED Ele tem uma lanterninha É bem fraquinha, mas acende Mas tem Ele acompanha algumas ponteiras Essa ponteira aqui Ela vem com essa capinha aqui Dá para tirar Eu acho que ela fica até melhor se tirar Mas é ruim de tirar Eu vou falar para você Tem que tirar Porque senão você Olha lá, já caiu Já era Perdeu Ela vem com essa ponteira E acompanha mais algumas Na ponteira negativa Vem essa Vem essa outra ponteira aqui Que é para você parafusar Colocar em algum lugar Que você não vai tirar toda hora E acompanha algumas ponteiras aqui Olha, essa aqui é bem longa E são rosqueáveis Segura aqui Rosqueia Tira uma E ela tem uma rosca aqui Só colocar Olha o tamanho que fica essa daqui Duas pontas agulha Mais finas, douradas Essa daqui é bem fininha Uma com uma ponta E com um conector tipo banana Vou colocar em Geralmente esse conector aqui Tem fonte de alimentação E uma ponta comum Só que um pouco maior Ele está no alto aqui Eu tenho um fio Eu vou testar A continuidade dele Já é automático Coloca uma ponta aqui Deixa eu posicionar bem aqui Coloca uma ponta aqui Já está no alto É Já pitou Teste de continuidade É direto Agora vou fazer um teste Com um capacitor Esse daqui é um capacitor de 680 microfares Colocar aqui Aí aperta Vermelho Vermelho Continua Alternada Capacitor Vou mudar aqui Deixa eu posicionar certinho Para não Aparecer legal Olha aí É 678 283 Ele demora um pouco Para medir esse capacitor Vou pegar um outro capacitor Aqui Vamos ver Esse pequenininho aqui Ele é de 470 microfares Segura aqui 457 Está medindo corretamente Está medindo corretamente Porque esses capacitores aqui São os mais baratos Então a gente não pode esperar muito De um componente barato Então você tem que se atentar aí Quando for comprar componente eletrônico Comprar de qualidade Agora Dois resistores aqui Vou colocar no automático Aqui Um pontinho E um pontinho outro Esse daqui é um resistor de 2.2 Deu certinho Esse outro resistor aqui Se eu não me engano é de 10K De 10K Certinho Agora eu vou colocar aqui Na minha fonte aqui Da bancada Aqui ó Ela está marcando 6.1 6.0 Vou Deixar na função Automático Vou agarro a positiva aqui E aqui eu vou colocar A garra negativa 6.2 3.1 Porque essa fonte aqui Ela não é muito confiável Ela não é tão precisa Vamos diminuir ela aqui E vai acompanhando A medição dele é bem rápida Esse aqui está no automático Ele já identificou Aqui no visor aqui ó Corrente contínua Mas vamos lá pra cima Que ele foi acompanhando Tem uma variação né Mas é pouca Então pessoal Esse daqui foi o vídeo Do multímetro caneta Ele é pequenininho Mas eu tenho certeza Que vai me ajudar muito No meu serviço E quem quiser comprar No mesmo vendedor Que eu comprei Está aqui na descrição Aqui o link Como eu falei Eu paguei R$109 Com alguns cupons Lá que tinha Hoje está R$130 Frete grátis Demorou 18 dias Para chegar Mas chegou Chegou tranquilinho Eu não ganho nada Para postar Esses vídeos aqui Faça uma pesquisa De vocês lá E sempre procure Um vendedor honesto Vai nas classificações Lá do vendedor Do produto E procure um produto legal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Deixa um like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu nunca pedi Para ativar o sininho Agora Clica no sininho Toda hora que eu lançar O vídeo Vai aparecer a notificação Às vezes aparece Às vezes não Porque no YouTube Você sabe como que é Então muito obrigado Gente Até a próxima E tchau